A Fumaça Amores mal vividos, bocas mal beijadas, noites mal dormidas Se sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim, anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim, anestesiado Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos, bocas mal beijadas, noites mal dormidas Se sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando os meus vícios Se eles estão salvando o que fez comigo Se eu só te esqueço assim, anestesiado Se eu só te esqueço assim, anestesiado Se eu só te esqueço assim, anestesiado